Gasparxo Alentejano Ingredientes necessários Pimentos verdes, pepinos, tomates, pão caseiro, alhos, orégãos, vinagre, azeite, sal e água. Utensílios fuzil, faca média e pequena, colher de pau, concha, a tábua para efetuar os cortes, almofariz, um tacho e a terrina onde irá ser apresentado o gasparxo. Começamos por pisar no almofariz os alhos com sal grosso. Música E aqui está? De seguida deitamos o vinagre E mexemos misturando bem com os alhos. Deitamos na terrina o preparado E juntamos o azeite Mexendo bem Salpicamos com orégãos E vamos agora proceder à retirada de peles e sementes do tomate Começando por lhe retirar primeiro o pedúnculo E mergulhando-os em seguida durante alguns segundos em água a ferver Tira-se-lhes a pele E dá-se-lhes um corte transversal Espremem-se e retiram-se as sementes O tomate tem então picado finamente O pepino já descascado é cortado ao meio No sentido longitudinal E com a ajuda de uma colher Retiram-se as sementes Conforme se pode observar Aqui o temos já sem sementes Em seguida picamos igualmente o pepino Quanto aos pimentos Depois de bem lavados Os pimentos são abertos E retiram-se-lhes as sementes Assim Os pimentos são depois também picados E retiram-se-lhes-lhes-lhes-lhes picadas Aqui não Hadam-se-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhesды Vamos agora adicionar o tomate, o pepino, e o pimento. Junta-se a água gelada, e mexe-se bem. O pão caseiro é cortado em cubos, assim, a partir das fatias, e o prato está pronto a servir. É gaspacho alentejano.